Suárez Music, Novidade Cone Só falar de Namarô e eu, meu nome sou artista desconhecido Desconhecido da província da Zambeira, meu nome sou artista desconhecido Vadir Bela, linda no Maquivalet, onde eu vejo a setu hora Ninga de Lowe, ninga dela vato é tele, ninga dela vato é tele Dala, me jikote vete gu, ninga dela vato é tele Dala, me jikote raa, ninga dela vato é tele Vadir Bela, linda no Maquivalet, onde eu vejo a setu hora Ninga dela vato é tele, ninga dela vato é tele Dala, me jikote raa, ninga dela vato é tele Barandau, Manyawa, Sangarvera, Moropwe Dala, me jikote, Madal Dala, me jikote raa Dala, me jikote raa O que é isso? Já tu lamele tene Badiri bela Dindano o makibale Odele da setu hora Ninga dilowe Ninga dala vato etene Ninga dala vato etene Já tu lamele Dindano o makibale Já tu lamele Badiri bela Odele da setu hora Dindano o makibale Aranda o makibale Ninga dala vato etene Já tu lamele Dindano o makibale Dindano o makibale Brandau Manyawa Sangarvera Morope Ninga dala Ninga dala vato etene Jikose tulama Tulama Jikose tulama 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 Datula melatu Sangarvera Datula melatu Amurope Datula melatu Ajane Jikose Dala Gio Maraoni, já chula me lemba al certo Mi espera chula machula me mergul Dala vato estene, dala veu Dala Gio Maraoni, dico se veteu dala gemeta Merdene Vadiri Bela, linda no makibale Odeveja se tuora Ninga dilowe, ninga dela vato estene Ninga dela vato estene, dala Gio Maraoni Dala veu, dico se veteu dala Gio Maraoni Dico se ra, dala Gio Maraoni Vadiri Bela, linda no makibale Odeveja se veteu dala Dala vato estene, dico se veteu dala Gio Maraoni Dala vato estene, barandau, manyawa, sangarvera, moropwe Dala vato estene, dico se ra, dala Gio Maraoni